Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal do ano, espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Juan e essa é a nossa aula de revisão, preparando vocês para a nossa primeira avaliação EAD, beleza? Gente, nossa aula hoje vai ser bem mais tranquila do que as outras, porque eu vou tentar abordar aqui para vocês de uma maneira mais sucinta e mais direta os assuntos da nossa avaliação, que é basicamente o Brasil de Getúlio e a Revolução de 1932, a famosa Revolução Constitucionalista ali de São Paulo, beleza? Gente, então vamos lá, para entender o Brasil getulista, como eu já disse na aula passada, basta entender como que ele surge e quais são as características ali dos anos 30 quando a gente pensa em uma política, beleza? Vamos lá então. Aqui no Brasil, até a chegada do Getúlio Vargas no poder, nós tínhamos uma lógica regionalista e podemos até dizer coronelista da política. Minas Gerais e São Paulo revezavam a presidência, mantendo ali um certo tipo de, que chamamos de política de voto de cabresto. O que é o voto de cabresto, Juan? É quando eu, através do meu poderio militar, através da minha influência financeira e política, eu obrigo as pessoas a exercerem um voto sobre mim. Como assim? Imagina que eu sou um fazendeiro e algumas pessoas ali da região me conhecem enquanto um fazendeiro, beleza? Eu sou o coronel Juan. E aí, quando chega a época da eleição, eu me candidato. Beleza, já que o voto é aberto e eu sei quem está votando, quem vai ser o louco de não votar em mim? Esse tipo de política é o que a gente conhece como voto de cabresto. Essa política econômica, que a gente pode até falar enquanto café com leite, que é quando nós temos a intervenção de um sujeito financeiramente abastado na política, como os coronéis na época eram, os fazendeiros, melhor dizendo. Lembrando que só pode virar coronel na época quem tem dinheiro para comprar esse título. Por isso que tem tanto coronel ali no período da República Velha. E esses coronéis, eles continuam fazendo intervenções inconsequentes na política local. Porque eles estão pensando muito mais no ganho próprio do que desenvolver uma política pública de qualidade para as pessoas. Essa forma de política, ela vai ser substituída através de 30 com um golpe de Estado que o Getúlio Vargas vai romper com os paulistas. Vamos lembrar, ali em 1930, nós tivemos uma eleição onde basicamente quem venceu seria o candidato paulista. Sendo que, na vez, deveria ser o candidato de São Paulo. Nesse revisamento, o Getúlio Vargas, ele lança uma candidatura própria, junto com alguns outros dissidentes de outros Estados que não aguentavam mais essa lógica de favorecer Minas Gerais e São Paulo. E consegue, através desse angariamento de dotes e de poderes econômicos, dar um golpe de Estado ainda mesmo no ano de 1930. Então, quando o Getúlio Vargas assume, ele assume sobre alguns comprometimentos. Que comprometimentos são esses? Basicamente, ele promete criar uma Constituição nova, que vai deixar esse tipo de república velha literalmente no passado, essa lógica do café com leite, algo que não vai ser mais usado, e também vai estabelecer um governo provisório que logo mais vai ser instituído para que hajam novas eleições. Pois bem, como todo ditador, sempre que alguém dá um golpe de Estado, é muito difícil a pessoa falar assim, ah, não quero mais poder, pode levar para casa. Ele vai manter o governo provisório até um certo período, onde mesmo em 1931, alguns dissidentes e alguns aliados do Getúlio Vargas começam ali já a denunciá-lo como um ditador, como de fato ele era ainda ali nos primeiros anos do governo provisório. É sempre legal ver na história por que as coisas acontecem, só falar aqui que ele conseguiu tomar o poder, eu acho que não basta para entender o evento, tá? Gente, então vamos lá. Vamos lembrar que em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, e o mundo inteiro teve uma reformulação na sua política. Não estava mais em voga o tipo que era para ser, porque agora a economia foi literalmente para o beleléu, as coisas foram jogadas no lixo. No caso, no Brasil, nós tivemos uma crise ainda mais perversa, porque nós não tínhamos nenhuma alternativa de escapatória dessa crise. Em 1929, ou se... Imagina só, gente, hoje o Brasil ainda é um país extremamente desindustrializado, com a sua agricultura como base da economia. Imagina em 1929. A cultura cafeeira, ou então o plantio do café, era o principal sustento, não só de São Paulo, mas de muitos outros estados, como Alagoas, ou parte do Rio de Janeiro, e alguns outros estados mais do Nordeste, como Maranhão e Pernambuco. Esses estados, eles acabam falindo em 1929, e esse é um dos motivos, inclusive, porque São Paulo vai romper com o famoso pacto que existe ali do café com leite, e o Getúlio Vargas se apresenta como essa alternativa ao São Paulo. Em 1929 para 30, nós teremos então a insurgência também, dentro do Exército Brasileiro, porque alguns tenentes estavam descontentes com o salário que eles recebiam. O soldado recebe o famoso soldo, e o soldo dos tenentes para baixo, tenente, sargento, cabo, soldado, praça, era 10, 15 vezes menor do que o soldo de quem era capitão para cima. Sendo que até mesmo quando você chegava a coronel, lembrando que coronel é quem comprava o título, ele recebia um soldo. Então era muito absurdo, dentro de uma lógica de um país desigual, quem tem dinheiro para comprar um título vai receber salário. Pensa assim, você que é tenente, fez prova e se mostrou um bom soldado, você recebe menos do que o cara que tem muito dinheiro, nunca foi para uma batalha, nunca fez parte do Exército, agora comprou o título e vai receber um salário muito maior que o seu. Então, o Getúlio Vargas também tem um aliado dentro do Exército, que é o Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, ele por mais que seja comunista, ele era muito bem quisto dentro do Exército, porque ele era tido como um cara muito intrépido e muito aliado ali do povão. Essa parte mais baixa do Exército, que a gente diz dentro do escalão oficialato, que é o soldado, o cabo, o sargento, é a maioria composta por pessoas comuns. Então, o Luiz Carlos Prestes também, por ser uma pessoa que vem da galera, que ele morava ali na região mais pobre do Rio de Janeiro, ele vai ter uma aliança e uma amizade muito bem quista pela população, principalmente desse baixo oficialato do Exército. Então, quando acontece já as primeiras batalhas ali em 1930, com o Getúlio Vargas rumando até o Rio de Janeiro, o Luiz Carlos Prestes já estava passando o Brasil inteiro com a coluna Prestes, tentando incitar a população a se revoltar contra essa política do café com leite. Bem, não dá para deixar de lado de lembrar que o Getúlio Vargas tentou as vias democráticas, só que ele percebeu como que a eleição na época era muito fraudulenta. E, para piorar tudo, o seu vice, que era um cara tido quase como um santo na terra, que era o João Pessoa, ele, assim, é visto, tá, gente? Não que a pessoa realmente seja, o João Pessoa seja ali um santo, né? Que ele seja o próprio paizinho dos pobres. Não, mas ele era tido publicamente como uma figura muito bem quista. Ele foi assassinado dentro de uma confeitaria, e aí, o povo não é besta nem nada, o Getúlio Vargas vai falar que isso, na verdade, foi uma retaliação política dos paulistas contra a sua chapa, que era a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, ela é composta também por outras figuras fora do cenário de Getúlio Vargas, como a gente pensa ali do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, tinha gente de Alagoas, Pernambuco, Maranhão, inclusive do Mato Grosso, mas ele não consegue ser eleito muito por conta das fraudes que eram muito normais nas urnas de papel. Ali na época era muito fácil você forjar voto, teve gente que já tinha morrido e votou, teve astronauta, teve alienígena, todo tipo de gente, de ser humano, de bicho, votou naquela eleição. E sendo que, no final, o candidato de São Paulo vai ser o vitorioso, e isso vai deixar o Getúlio Vargas ainda mais para o excesso da vida, somando a figura do Jesus Pessoa, que foi assassinado, e aí ele acha também, que os historiadores vão até mesmo discutir se, de fato, esse assassinato foi o motivo para Getúlio Vargas ir contra o governo paulista, se ele realmente achava que estavam vindo atrás dele, ou se ele só foi muito malandro e aproveitou uma tragédia. Eu gosto de pensar, e tudo leva a acreditar, a segunda opção. Ele viu ali que o seu vício foi assassinado em uma rixa particular, se eu não me engano, o João Pessoa foi assassinado por questões de pulação de cerca, digamos assim, que ele estava cantando a mulher dos outros, e o cara foi lá e se vingou dele, mas ele vê que essa situação, como não tinha bem ali a fama do João Pessoa ser um cara talarico, podemos dizer assim, ele vai aproveitar e falar, não, na verdade ele foi assassinado, porque ele fazia parte dessa aliança nacional que nós tentamos tirar o poder de São Paulo, então os paulistas vieram aqui e assassinaram ele. Tudo isso aqui, a gente está moldando o cotidiano e o contexto histórico da época para a gente entender por que esse golpe dá tão certo lá em 1930. E por que que em 1932 São Paulo vai se rebelar, inclusive vai tentar se desvincular do governo federal. Aqui nós temos um governo federal, ainda na República Velha, muito fraquinho, sabe? É um governo federal meio que fantoche, que vai seguir a ideia que o Estado quer para si. Ou seja, o governo federal é quem é presidente agora. É São Paulo que agora o presidente é? Ah, então o governo federal é de São Paulo. Ah, agora o governo federal é de Minas Gerais. Ah, agora o governo federal é de São Paulo de novo. O Getúlio Vargas, quando ele em 1930 consegue dar o golpe, ele vai fortalecer o governo federal a um nível que nem se imaginava ser possível. Ele vai transformar o governo federal, de fato, em uma máquina estatal, dando muito poder, inclusive para a sua figura maior, que era o presidente da República. O presidente da República só vai começar a ser gente importante no Brasil depois de 1930. Aqui eu vou dar uma dica de beleza para vocês entenderem por que então que o Getúlio Vargas, no final das contas, não organiza logo uma outra eleição para tentar se reeleger. Ele não é besta. Ele sabe que logo após conquistar o poder, em 1930, se ele organiza uma nova eleição, as elites regionais facilmente fariam uma nova eleição fraudulenta e tirariam ele do poder. Então ele percebe que ele tem sim que se reorganizar, transformar o sistema político profundamente, e esse tipo de alteração não acontece da noite para o dia. Então por isso que ele vai demorar um, dois anos ali para promulgar uma nova Constituição, e essa nova Constituição, ela vai ser muito mais ditatorial, muito mais voltada na centralização do poder federal, por isso, inclusive, que nós temos aqui, e finalmente, começando na segunda parte da aula, a revolta de 1932, onde São Paulo vai ver que Getúlio Vargas, na verdade, é um cara muito estranho, que tem todas as figuras ali de um ditador, portanto tem que se iniciar uma revolta contra esse poder interventor que ele começou a mandar cada um para os nossos estados, tá? Inclusive, aqui no Mato Grosso, nós tivemos um interventor chamado Filinto Miller, que ficou muito famoso e ganhou até a rua aqui na cidade. Com essa dita reforma, essa revolta que acontece lá na Constituição de 1932 em São Paulo, a gente tem que entender o seguinte, ó, vamos lá. Primeiramente, nós temos o Estado de São Paulo, extremamente industrializado, voltado para a produção agrícola, com o auxílio que dava valor ao café, e agora nós tivemos a grande depressão que colocou o Estado, literalmente, com o bolso vazio, deixou o Estado quebrado. Aí vem em 1930, Getúlio Vargas consegue tomar o poder através de uma iniciativa dos estados que não eram aliados a São Paulo, e por fim, agora, São Paulo, que era ali o topo do... era a última bolachinha do pacote do Brasil, não é mais bem que isso, e agora o governo federal, na verdade, tá pensando, tá olhando ali com os olhos de desconfiança para São Paulo, gigantescos, né, tá olhando ali, tipo, ó, a atualidade do Rio de Janeiro está fazendo. Em 1932, o Getúlio Vargas já tinha nomeado um interventor para São Paulo, e aí que começa a treta. Qual que é o problema? Os interventores que o Getúlio Vargas vai nomear para os estados, a maioria absoluta eram tenentes do exército, e esses tenentes eram os mesmos que estavam ali junto com ele durante a Revolução de 30. Então, o problema é um só. Não estou falando aqui que quem vem de camada mais simples, quem é uma pessoa mais pobre, não tem capacidade para governar. Só que esses tenentes, na maioria das vezes, realmente não tinham nenhuma noção do que é uma política real, do que está acontecendo nesse estado. No caso, principalmente, ali de São Paulo, ele poderia ter nomeado um paulista, mas não, ele mandou um cara de Pernambuco para lá, porque justamente ele queria alguém de confiança, e até mesmo alguém que fosse completamente ao contrário dos paulistas para tentar segurar a onda deles ali. Beleza, Juan, mas e aí? Esse pernambucano, o João Alberto, ele não consegue lidar bem com a elite oligárquica, cafeeira que tinha ali de São Paulo. Essa elite vai até dar uns nomes bem sinistros ali, bem preconceituosos, chamando ele de o Pernambuco, o plebê, o forasteiro, e não vão aceitar o mandato de força que ele fazia sobre o governo. Eles não aceitam nenhum mandato que o tenentista, ali no caso, o João Alberto, passa sobre o estado de São Paulo. Isso vai deixar sempre uma rixa muito grande entre a elite local e o governo federal. Até que chega um nível de que o Getúlio Vargas fala assim, cara, esse povo aí não quer me obedecer de nenhum. Então faz o seguinte, toda vez que alguém sair para fazer manifestação contra o interventor, coloca a polícia e manda reprimir a manifestação. Só que essas manifestações começam a aumentar em termos de volume e de aderentes, principalmente, e as pessoas que estão aderindo a essa manifestação são, na maioria das vezes, estudantes. E vocês bem sabem que um estudante às vezes é um pessoal um pouquinho mais enérgico, eles têm uma tendência a exagerar um pouquinho nas coisas. Na manifestação principalmente que a gente vai destacar aqui, que é a manifestação onde nós temos o atentado e a morte de quatro estudantes, ela vai ser marcada pela acessão de martírio, onde os quatro estudantes, o MMDC, que vocês já fizeram até tarefas sobre eles, eles vão ser mortos por forças do governo federal e aí inicia-se uma campanha dizendo que o governo federal vai começar a matar Paulista atrás de Paulista, porque literalmente nós temos agora um tirano no poder. Paulistas até chegam a lançar o Movimento Armado, só que eles fazem uma leitura errada da situação da política brasileira. Eles acreditavam piamente que Getúlio Vargas era odiado por todos os outros estados com exceção do Rio Grande do Sul. Quando eles lançam o Movimento Armado lá em 9 de julho de 1932, eles achavam até mesmo que o Mato Grosso ia se rebelar e iria contra o governo federal. Só que o distanciamento desses estados era muito grande e principalmente São Paulo se via sempre como superior aos outros estados. Então, quando chegou o momento de precisar dos amigos, os amigos falaram assim, ah, você não é bonzão? Então, agora segura essa marimba aí sozinho. Ao fim do conflito, nós percebemos que São Paulo, na verdade, por mais que tenha sido uma força industrial gigantesca no Brasil, não se deu conta de que o governo federal é 10 vezes mais poderoso, porque conta com recursos infinitos e limitados e principalmente todas as outras indústrias que tinham no Brasil se voltaram contra as de São Paulo. Nós tivemos algumas invenções interessantes e alguns episódios curiosos, primeiramente dos trens armados ou os trens blindados que tinham em São Paulo, mas lembrando que no Brasil a ferrovia é uma minoria, quase não tem uma estradinha de ferro para cima e para baixo, então esses trens de ferro não foram de muito adiante. Os aviões foram usados pela primeira vez numa guerra civil aqui no Brasil, o Santos Dumont viu isso e ficou destruído de vez, ele já sofria com um quadro de depressão e alguns vão dizer inclusive que isso vai influenciar mais ainda no seu suicídio, uma tristeza que só, um drama total e no final das contas nós vemos ali que São Paulo acaba se rendendo ao governo federal e isso vai acabar portanto com a revolução de 1932. No saldo geral nós tivemos ali uma conquista de Getúlio Vargas sobre São Paulo mas ele teve que declamar principalmente uma aliança a favor dos paulistas porque ele via ali que essa situação seria insustentável. Em 1932 para 1933 ele já vai decretar a constituinte e em 1934 vai ser lançada uma nova constituição no Brasil e essa constituição vai durar até o finalzinho da segunda guerra mundial. Pessoal, espero que vocês tenham gostado principalmente aprendido estudem para nossa avaliação tá? Bons estudos e qualquer coisa saibam que eu estou aqui disponível para vocês. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.